Está em cartaz no Museu da Imagem e do Som do Paraná a exposição itinerante do 14º Prêmio New Holland de Fotojornalismo. Curitiba é a primeira cidade a receber a mostra e todos os vencedores dessa edição são brasileiros, sendo dois deles paranaenses. São 31 fotografias que retratam a vida e o trabalho no campo. Com o tema Agricultura Substantivo Feminino, a exposição conta com trabalhos de fotógrafos amadores e profissionais. A exposição retrata a história do homem do campo, enquanto substantivo feminino, a agricultura. Ela traz para nós da cidade uma interação, acho que é um momento propício para isso, onde a gente pode misturar o campo com a nossa educação da cidade e trazer um pouco mais de força e um pouco de leveza nesse momento tão difícil que a gente passou com a pandemia. Essa edição teve mais de 2 mil imagens inscritas e 530 participantes, entre profissionais e amadores de toda a América Latina. E pela primeira vez, todos os vencedores são brasileiros, entre eles, dois paranaenses. Esse foi o único ano da edição que as 4 mil fotos vencedoras são de brasileiros. Ele normalmente participa em mais de 10, entre 10 e 11 países, fotógrafos ou amadores. Esse ano ele contou com mais de 500, em torno de 530 participantes. Foram mais de 2 mil fotos inscritas e as 4 principais fotos, nas duas categorias, foram de brasileiros e dois paranaenses. De Londrina, no norte do estado, Sérgio Ranalli conquistou o primeiro lugar profissional com a fotografia à colheita. Na categoria Amador, o vencedor foi o também londrinense Rodrigo Arabori. O prêmio foi conquistado com a foto colheita de milho. Eu fiz essa foto há uns dois anos atrás, mais ou menos, na colheita de milho. Sem pretensão de participar do prêmio, mas era uma imagem que me chamou bastante atenção, ele bem simétrica, da máquina colhendo, metade colhido, metade não. E acabei enviando essa imagem para participar do concurso e acabei ganhando na categoria Máquinas Amadores. Foi um resultado bastante surpreendente para mim e fiquei bem contente. Historicamente, essa exposição sempre começa por Curitiba. Ela é uma exposição itinerante, ela começa em Curitiba, mas é a única cidade do Brasil que abriga essa exposição. Ela começa por Curitiba e vai circular pelos outros países da América Latina. Curitiba e vai circular pelos outros países da América Latina. Curitiba e vai circular pelos outros países da América Latina.